Carlone Eu posso fazer uma pergunta para o professor Valdo, se ele me permite Valdo, você tem comentado aí esses dias a questão da desconocidência do paracérebro o paracérebro mais ou menos mergulhado tem conexão com essa questão da restauração da genética toda, né? Quer dizer que é um paradoxo, que menos mergulhado melhor a pessoa Não sei qual é o meu enigma, a minha questão, que é que eu tenho discutido muito com a Mabel, com a turma ainda, das mini tertúlias que eu faço aí com o povo. O problema todo é o seguinte, o próprio enumerador me falou que eu sou melhor do que ele nisso. E olha, ele hoje é consciente, ele está acompanhando a minha vida esse tempo todo, ele sabe tudo a meu respeito. Quando ele fala uma coisa dessa, isso me abala mais do que qualquer outra coisa, porque se examinar por quê, ou um cotô, ou um covinho para um covô, tem que examinar isso aí. Agora, o que é que ele falou que eu sou melhor do que ele? Nas questões do Zéfero, de comunicar com uma consciência, no caso, na época do Zéfero, por exemplo, ele acompanhou, ele viu isso muito aí comigo e sabe hoje como é que eu sou, a minha condição de consciência, trabalhando com a consciência, a minha capacidade de penetração no holopensene ou na intraconsciência daquela pessoa, é esse mergulho positivo, assistencial, ele acha que eu sou melhor do que ele, das coisas todas que ele tem visto por aí afora. Agora, veja, qual a causa disso? Porque eu não sei, ele também não sabe. Então, o que é que eu acho? Eu acho que aí entra aquilo que eu vi falando já há muitos anos, faz meio século que eu estou estudando isso, eu não sei nada. Que existe atributos que derivam do Paracélio, que eu já não sabe como é que funciona, que o serenão já usa e parece que os evolucios já começam a usar. O que eu estou falando é o seguinte, eles usam conscientemente. Eu, possivelmente, estou começando a usar isso inconscientemente. Então, eu queria saber o seguinte, eu quero é definir o que é isso, quero identificar o que é, quero saber o que é. Então, eu comecei a, pelo menos, procurar um nome. E é isso que eu estou estudando aí com a turma, a Mabel mesmo me deu o nome para isso, a turma lá está estudando isso aí. Para nós acharmos o que é isso. Realmente tem isso. Você faz uma impregnação. A gente, às vezes, escuta até a sua voz. Não, mas a maior prova, não é isso não. O enumerador me lembrou isso. A maior prova foi daquela menina que eu já falei para vocês, foi o pior caso que eu já vi, que podia acontecer uma morte ali na hora, devido às vias de fato, o processo físico que estava existindo. A menina tinha 17 anos, uma menina bonita, tinha vindo de Goiás, noiva, morena, clara, franzina, alta, cabelo comprido, preto, ela branca, cabelo comprido. Agora, o que se passa? Quando eu tive os primeiros contatos lá, logo de início, a hora que eu chego lá para ver, isso estava perto lá do hospital psiquiatra, que não é o hospital, aquele problema que ainda existe, em Uberaba até o outro. Então, o que se passa? Era dos espíritos lá da história. Mas, eles tiveram dificuldade, então, chamaram um soldado para segurar a menina, porque ela estava possessa. Estava totalmente dentro da possessão, mas, merda, possessão. Aí, os soldados chegaram perto dela, eu vi, com esses olhos, como é que o povo fala? Que a terra há de comer. Eu vi aquela menina, com aqueles braços franzino, fininho, parecia bambuzinho, os braços dela, fazia assim com o soldado, assim, fazia assim. Eu depois fiz isso no cinema, falei assim, não, isso tudo é possível, que eu já vi isso acontecer. Agora, eram só nove soldados. Agora, o que se passa? Eu estava ali e tinha que mostrar, né? Tinha que ter testosterona e fazer alguma coisa, porque eu tinha que acabar com aquilo. Então, eu perguntei primeiro lá, qual era o nome da menina, o nome de família, da intimidade dela, porque isso é que era a minha técnica, que sempre foi, de processo de antipoltergaste, analisar o processo, fazer o desacelho. Aí, eu comecei a chamar a menina e fui caminhando para ela, assim, ó. E ela, lá, possessa, lá com a cara toda, você via direitinho que tinha um homem atrás dela ali, atrás daquele corpo, daquela cara, tinha um homem. Aquilo, e veio caminhando para mim do jeito que estava fazendo com o soldado. E eu fui caminhando com calma e julgando energia. Daí, a pouco, ela caiu assim, foi preciso segurar, porque senão ela ia para o chão. Entendeu? Ela desfaleceu nas minhas mãos. Todo mundo viu aquilo. Falei assim, mas como é que você conseguiu fazer uma coisa dessa? Outra coisa, lá no Centro Espírita do Garaguense, eu era rapazinho, e eles me pediam para participar da sessão de desobsessão. Mas eu já tinha, já tinha know-how disso, os processos de desassédio, desde lá de Monte Carmelo, porque eu comecei isso menino. Agora, então, eu ia na sessão de quarta-feira, porque era desobsessão. Às vezes, o Centro Espírita tinha 200 pessoas na sessão de desobsessão. O negócio era muito público. Várias mesas para fazer desassédio, um monte médio. Agora, o que se passa? Nós estávamos lá, ainda conversando com aquele negócio todo, tinha até uma turma da Mocidade Espírita, aquele negócio todo estava ali, quando tinha um menino com problema. Então, eles me pediram para julgar energia, dar um passe no menino. Então, o que se passa? Eu vou caminhando para o menino que estava sentado na ponta, assim, com algumas cadeiras de um lado e do outro, de uma fileira de cadeiras. Então, eu vou chegando para ele assim, eu já usava óculos, porque o óculos eu comecei a usar, cada miopia, há uns 13 anos. Então, eu vou assim, para colocar a mão em cima dele, quando o menino, filho, me dá um tapa na cara. Mas, todo mundo estava lá de olho para ver o que ia acontecer. Aconteceu assim, o passe que eu ia dar no menino para ver se melhorava, porque ele estava possesso também. Agora, o que se passa? Na hora que ele foi dar o tapa, que ele ergueu a mão com o negócio, o meu óculos saiu por cima do roteiro dele, do trajeto itinerário da mão dele, posou em cima da cadeira que não tinha ninguém em cima. Todo mundo viu aquilo. Aí, o povo tudo ficou assustado. Você já pensou, um monte de coisa que eles me davam depois para fazer. Tinha que assistir os outros, tinha que fazer isso, tinha que participar daqui e tudo. Então, veja, eu tinha ali naquela, mais ou menos uns 15 anos naquela ocasião. Agora, a minha cara ficou roxa do lado do tapa que ele deu. Mas, o menino também, na mesma hora, voltou para o corpo, melhorou a situação e melhorou dali em diante. Não teve mais nada. Agora, efeito físico violento. Qual é a condição do processo? do efeito físico tem aí essa relação que tem? Que tem efeito físico tem. O negócio é ser isso. Agora, que tem paracébio a paracébio, tem. Outra coisa, o paracébio com a moça foi com ela, não foi com o possessor. O paracébio com o menino foi com ele, não foi com o possessor dele. Vocês estão entendendo a diferença? O problema todo é essa ligação. O que é que tem aí que faz isso? Agora, veja, uma conclusão que eu já cheguei. Isso tanto faz você ser com o CX ou com o CIM, porque eu era assim como o Zé F. E atualmente eu estou usando mais ou menos, eu não sei se é o mesmo nível, mas que dá efeito, dá. E olha, outra coisa, eu tenho um monte de casos igual esse na minha vida, tudo quanto é jeito. Por exemplo, o caso daquele, o homem que estava lá, que veio da fazenda e que estava já desenganado, não tinha jeito e não queria morrer. então eles me pediram para dar um passe nele, e ele estava na Iberaba. Então, na hora que eu vou chegando perto dele, eu vi que ele estava possesso. Aí ele veio com as garras da mão direita nos meus olhos para furar meus olhos. Na hora ele morreu. Entende? Então, eu estava de óculos, mas mesmo assim, ele avançou com a mão para furar meus olhos. Na hora que foi, eu só fiquei estático. parei com o negócio, chuguei a energia. O cara morreu na minha frente. Entende? Na hora. Está deitado na cama. Desfaleceu lá, nós fomos olhar, fui olhar e ele tinha morrido. Agora, veja, morreu, possesso. O possessor não aguentou ficar ali e ele também não voltou para o corpo. Mas ele já estava desenganado, ele estava com os processos todos alterados. Falência geral dos órgãos, como a turma gosta de falar. Entende? Estou dando aí três casos a vocês e tem dezenas deles que eu já vi. Então, veja, o que é que tem no paraceto sobre isso? Isso é o que eu quero saber. Como é que isso funciona? Isso aí que seria bom você colocar dentro de toda essa acumulação de pesquisa que você está fazendo, seria bom por isso também. Tchau.